Vai! Vai Vaca! Vai Vaca! É mesmo? Vai Vaca! Toca pra baixo pra mim. Depois você faz um vídeo novo. Pode tocar mais. Pode ir lá. Ai, passa aqui por dentro de mim, faz um vídeo novo. Tá pesado pra deixar a vaga ainda ali. 16 pra pouco. 16 né. Caralho! Caralho! Agude!